Temos a empresa que se prontificou para a Boia nesta noite. Quero chamar aqui o Sr. Francisco Mesomo, presidente do Conselho, para entregar essa menção do honor à empresa Matri Soja S.A. E, portanto, assim fica já dentro de mão os nossos agradecimentos à empresa que se prontificou para aqui nesta noite fazer essa iguaria campeã. Felicitamos então o... É, pode ser o Jaco Rosco, alguém da empresa Matri Soja. Pessoal que está... é o pessoal da empresa que está fazendo o banco, seguramente que está do lado. E agora sim, nós, na hora que o patrinho, não é no queim, nós queremos os assintomem e invitaram todos para a cena desta noite. Toda noite é uma comida típica diferente, né? Portanto, hoje, o pessoal da Matri Soja aí que se prontificou mais uma vez os vossos agradecimentos. Pessoal do Passo Fundo, os amigos aí do Rafa, que sejam bem-vindos a essa cara gaúcha, né, tia? Que vem mais vezes, né, não só quando é semana farroupilha. Ou quando o gripe corre o perigo e o winter lá pelas macegas por aí. Valeu, pessoal da Matri Soja, nossos sinceros agradecimentos pela empresa aí que se prontificou mais uma vez aqui nesta casa gaúcha. Nossos sinceros agradecimentos. Milhas de graças, patrão, agora é que tá ok? Bueno? Então, a moda, esse serviço a valer, que tenham todos um bom proveito. E que fica o nosso agradecimento a cada um de vocês que está aqui nesta noite, né? Sumando a cada noite e mais que vocês venham aí sendo lindos, se curvar no ano. Mas, cara, o que eu posso tomar na corpita? Eu vou falar da Tapa Bater Shopping, Super Mercado Primavera, Marmisa Decorações, Inges Mil, Valor Automotores, Baterias do Paraná, Casa da Labora, Farma Vida, Matri Soja, Acero Compreendedoras, Agrícola Colonial, Farmácia Santa Vida, Farmácia Santa Vida, Ferro Marco, Rena S.A., HP Ventificadoras de Motores, Grupo Merco Verde, Loja Incação do Sibre, Unijet de Máquinas e Serviços S.A., Reinar, Bispo de Loura Tocque, Rodo Mac, Marcio Silos, Santa Vida Campos, Família Mesodo e Família Prefócio, apoiadores da organização da Semana Maravilha. Queremos também agradecer aquelas pessoas que se protivinam, que vêm aqui para lidar com a gente. da manhã, Não há muito, da manhã, da manhã, que a gente se torna para lidar com a gente. A gente se torna o ombro, em uma E aí 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 E aí